As ameaças são claras. Vou com essa pessoa força. Vou te matar. Nesse outro áudio, o agressor diz que a ex-mulher vai implorar por perdão. Vai pedir perdão. Faz isso não, pelo amor de Deus. Você vai ver. As ameaças também são feitas por mensagem de texto. Eu olhava e falava assim, eu nem morri, eu tô no inferno, sabe? Porque é igual eu falo, a pessoa mexer com a sua cabeça o tempo todo, todo santo dia tá te ameaçando. Você não tem vida. A mulher vítima de toda essa violência tem medo de mostrar o rosto e não é pra menos. Como a gente viu, as ameaças são constantes. Foram 14 anos de casada e um histórico vasto de agressões físicas e psicológicas. Mas nem sempre foi assim. Ela conta que os quatro primeiros anos de relacionamento, o casal vivia em lua de mel. A primeira agressão veio após o nascimento da primeira filha. Ela decidiu relevar, achou que fosse um caso isolado, que ele iria melhorar. Mas não foi o que aconteceu. A menina já tava com um ano. Ela me pediu uma garrafa de suco, eu falei que eu não ia dar porque eu já havia dado. E aí ele me imprensou entre o banheiro e a porta e me bateu com o cabo de roubo. Ele passou faca no meu corpo, isso acho que foi em 2022. Começou a fazer pressão psicológica. As agressões eram sempre na cabeça, pra não deixar a hematoma no corpo, pra ninguém ver. As agressões eram praticadas mesmo na frente dos três filhos. Há cerca de dois anos, a vítima decidiu sair de casa. Mas o ex nunca aceitou a separação. Com medo, ela também largou o emprego e praticamente parou a vida. Nunca namorei com ninguém, eu nunca tive vida ativa em rede social. Eu saí, era sempre escondida, nunca podia postar nada. Até que se eu saísse com os meus filhos pra qualquer lugar, eu não poderia postar. Por medo. Na semana passada, diante de novas intimidações, a mulher procurou a polícia civil. Enquanto estava na delegacia, recebeu novas ameaças do ex. Ele foi preso em flagrante e agora é monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Ela fica o tempo todo com o botão do pânico. Essa já é a segunda medida protetiva contra o agressor. Apesar disso, a mulher não se sente segura. Meu maior medo é ele me matar ou ele mandar alguém me matar, né? Eu tenho uma segurança em relação a ele, mas eu não tenho segurança em relação a quem ele tem amizade. São é uma pessoa, mas quando bebe, vira outra. E eu falo assim, que quando a pessoa tá bêbada, é que ela mostra quem ela realmente é.